Depois de passar a manhã todinha lutando com gado, chegou a hora de eu ir pra escola. E adivinha, meu pai mandou eu mexer com gado novamente. Eu acho até legal, galera. Depois de ter prendido aqueles bezerros que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, chegou a hora de levar dois sacos de paia pra eles. A gente deixou eles aí presos no curral do homem, aí chegou a hora de eu levar os sacos de paia pra lá. Aí eu peguei e coloquei pra lá. E agora chegou a hora de eu despejar. Despejei aí, ó. E agora só esperar eles virem comer. Olha onde é que tá eles. Minha gente, pensa numa ladeira ruim de subir essa dali. Chegou a hora de eu ir pra escola. Graças a Deus cheguei aí, ó. Agora é só esperar pra ir pra escola. Começando aí, ó, bem umas tarefinhas. E né, minha galera? E hoje a aula tava até boa. E finalmente chegou a hora do intervalo. Depois tomo mais aula. Tomo mais aula. Tomo mais aula. E depois, graças a Deus, chegou a hora de eu ir pra casa, minha gente. Tá, Maria? É bom ir pra casa. Não fiz nada, apareceu um cachorro querendo agarrar nas minhas cambitas. Olha quem aqui aparece na calada da noite. Meu amigo Hugo. Vem me dar boa noite. Tchau. Tchau.